Fala, Liminha! Fala, Gal! Caramba, velho! Que que rolou? Ó, a base tá... Não aconteceu nada! Eu achei que tinha sido... Caramba! Eu achei que isso aí ia ser que nem os esqueletinhos, Gal! Ia nascer um bicho! Ia ficar, tipo, andando vai bagrinello ali do lado! Pô, é uma fera mesmo! Free Liminha, velho! Free Liminha! O que que tava escrito? Tava escrito, libera uma fera... Libera uma fera que causa morte e destruição, mas... Legal! É do bem! Ó, pensa que esse jogo, Liminha... Você soltou ele aqui, beleza? É... Ó, pensa a sorte, velho, que esse telhado fez ele escorregar lá pra baixo, tá ligado? Imagina se ele tivesse caído aqui no meio e que... Tá ligado, mano? Existia um mundo que ele tinha arregaçado tudo! Mais Free Liminha, Free Liminha... Pô, você solta um desse lá na fortaleza? É, é... É, é... É... O bom é que sobrou até madeira agora, né? É, é... Vamos lá? Deixa eu fazer o... 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 É torno? Como é que chamava o negócio? Piso torto? Guariete... Eu vou... Depois a gente arruma esse piso, não vai ser agora, rapaziada... Dormiu? 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 Ah, derambo! Vamos lá. Dormiu, dormiu? Dormiu. Estou só botando carvão no forno para acordar com eles prontos já. Dormiu. Dormiu, dormiu. Dormiu, dormiu. Dormiu, dormiu, dormiu. Pô, mas é um... Eu não sei, é um item bom, velho, não é? É. Não é? Galera, é isso mesmo. O jogo bom tem que zerar mesmo. Por isso você deve abandonar esse jogo. Como assim? Manda um salve para mim mesmo, o Isaac. Tamo junto. Jogo God para zerar é só juntar tudo. O Limas junta tudo e joga o jogo no lixo. Que isso? Caramba, velho. Mano, esse jogo aqui tem causado muita revolta popular, viu, Liminha? Caramba, muitas mensagens de indignação com o jogo. E agora? Qual que eu vou ler que tem que fazer? A gente vai... Vou fazer a Ariete. Pera aí, ó. Ariete. Lembra? Já tem o material. Já tem o material. Aí a gente vai arregaçar aquele... 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 Todos os... 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 Os bunker que tiver lá. Qual que... Qual que é o vídeo? Fortaleza. Agora a gente tem que abrir lá a fortaleza. É, a gente vai abrir aquela fortaleza com essa Ariete, tá ligado? Você achou que ia ser um bichinho desse de boa, né? Eu achei que ele não ia atacar, gente. É. Eu achei que ia nascer um bicho gigante que ia ficar tipo que nem aqui, ó. Tá? Caramba, você fica enchendo ele de amor, é isso? É. Beleza, vambora. Aí, deixa eu ver de novo o que que falta. A bancada. Madeira, chamuscada. 20. Então, simbora, Liminha. Caramba, a movimentação tá como? É, 5. Metal é 10. 5. Qual que era a outra coisa? Eu tô... Minério de Stalin. 2. Aí, beleza, Liminha. Vambora, vambora, vambora. Sabe o que que tá faltando? Só a poçãozinha de... Ô, a poçãozinha de vida saiu, Liminha. Aí, sim. Ó, botei a outra comida que não tinha aqui. Regeneração de hétero, é bom? Tá? Você sentiu? Eu nem usei ainda, vou guardar pra... É, por isso que no... O bom sinal, se tá. Beleza. Mas o pessoal fica zoando só a barrinha de mana, Liminha. Ah, ficaram zoando. Bora, 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 bora. Mas você viu o bicho que eu spawnei? Ah, o pior é que ele é forte, né? Não sei, eu mato ele de boa, assim. Pô, mas ele tancou, não tancou? Nossa, eu acho que eu joguei o... O metal, Liminha. Peraí, peraí. Ô, Liminha, sabe o que você pode fazer? Enquanto eu vou e volto, joga esse portal... Ô, ô, ô... Joga esse portal um andar mais pra baixo. Será que a gente já leva esse portal na fortaleza? Será? É, a gente pode fazer a base dentro daquela fortaleza, né? A gente vai arregaçar a porta. O que vai ter ali, dentro? É, melhor esperar, né? Vamos finalizar. Já tô, já tô chegando, já tô chegando. Vacilo meu. Ah, agora eu já não recuperei, velho, as armas de ir, mas não dá nada, velho. Ah, agora eu já tô chegando. Caramba, evaporado Morri, morri Ué? Esses machadinhos da fúria, velho Você vai tankar o hit, tipo, bloquear Aí ele não bloqueia Aí você fica estunado e morre, velho Menos 50 de skills, velho Duro Não, escudo é pra quê? Mas a gente tá usando outro machadinho, velho Eu achei que ia tá de boa Mas não dá nada É só uma pequena pedra aqui no nosso percalço, velho Nada que antes não tenha sido visto aí, né? Conseguiu limpar? Tenho perna Mas você vai quebrar essa porta de fora também? Ah, já quebra as duas, velho É? É Já quebra as duas pra gente ver qual é que é Como é que será que é? Deve ser, ó Deve ser um negócio assim pra... Eita Não está na posição correta Espera aí As fortalezas são feitas de materiais resistentes Se quiser atravessar sua barreira, você precisa de máquinas como essa Ah, peraí Caramba, passaram... O que é? O que é? Pô, tá pegando fogo aqui o nosso arbalete, velho. Aí, ó. Eita! Caramba! Caramba, dá muito dano, velho. Quebrou? Quebrou. Quebrou. Entalou. BTZU na porta. Oi. Tchau. Não. O que é o que é o que é? Está. O que é? O que é o que é o que é? Brincadeira um negócio desse, cara. Nossa, tem gente vindo atrás e dando no arbalete, Liminha. Você precisa... Será que ele quebra ele? Acho que eu vou quebrar ele. Aí, ó, já faço outra aqui dentro, ó. O que tem que tirar dentro dessa parada? Vamos cobrir. Eita! Caramba, ele entrou com terror, né? Eita! Quebrou? Eita! É localização do boss. É localização do boss. Fragmento de sino, Liminha. Caramba! Último, boss. Deixa eu ver. É aqui? Ó lá, a chama da esmeralda é aqui. A chama da esmeralda é o último boss do jogo. Caramba, velho. Tá acontecendo. Tá acontecendo, Liminha. Ó, Liminha, pega aqui. Energia como se estivesse viva. Cabe mais 10 aí? Flametal? Cabe. Milt. Milt. Uma triste memória para ir aqui. Eita! E aí, a gente bota aqui dentro? Não, não precisa. Não precisa. Não sei. Ó, Liminha, aqui ó. Fragmento de sino. Pega. Qual será que é o item do boss? Deve ser esse sino? Será? Será que é núcleo derretido? Cabe mais 10 aí? Ou você fica pesado? O quê? Mais 10 o quê? Não, eu já joguei em tudo. Se você não ficou pesado, foi a metal. Beleza, vamos voltar à base. Ah, eu não sei. Agora, sendo bem sincero ali. Ó, Corvo, eu tenho ó. Ó lá. Ó. Tá, uma triste memória para ir aqui. Um eco fraco no ar. Uma vez esses sinos suavam de alegria para celebrar sua passagem, mas agora não pode suportar o som nem o lembrete. Se vocês trouxer deles mais uma vez. Beleza. Eu acho que é o sino que é pro boss. É. Beleza. Ah, certeza ali minha. E aí a gente tem que quebrar. Vamos para mais uma fortaleza ali. É. Nossa, quebrou, Gal. Tem osso? Tem aí? Ficava com dois só. Eu tenho mais cinco. Eu tenho mais cinco. Nossa. Nossa, já pensou? Escorrego mais um pouco. Que perigo é esse Brasil? Que perigo é esse Brasil? Não deixei flametal na fortaleza. Quantos flametal você trouxe? Trinta. Trinta aí, ó. Três fragmentos de cima. Quanto você quer que se... Ah, normalmente é o quê? É dez, não é? A gente vai... Vamos... Agora a gente tem a localização do boss. Três fragmentos. Deve ser... Ainda deve ser... Tem que fazer o sino, não é? É, mas eu acho que são umas três fortalezas. Desce e GG, velho. Aí, ó. Sino. Craftado. Craftei. Um. Craftou um. Um sino. Mas três dá um, é isso? Três fragmentos de um sino. Caramba, será que precisa de dez sinos? Essa gema... Essa Jade, qual que é a boa pra ela, rapaziada? Essa Jade. São três, estão falando. Ah, três, então beleza. São três fortalezas. Olha, minha. Falaram que o cajado verde é o poder, velho. Deixa eu ver esse cajado verde. Cajado da selva? Ó. Forças antressais da natureza fazem um lado nos sinos e cajados. Vamos para elas ser liberadas. Beleza. Tá faltando. Eliminha, já vou jogar na tua mãozinha, Eliminha, que nós já temos as paradas, velho. Tá vendo? O pessoal fala que a gente não farma, que a gente não tem as coisas. Não, teve uma época que a gente farmou tanto. Não, mas é que esses itens que estão precisando agora é desse último bioma, Eliminha. Eita. Ó, tá na mão o cajado da selva, Eliminha. Não use ele na base, tá? Tá. Mas ele spawna? Eu não sei, velho. Não sei. Cajado da selva. Lê. Só lê. Forças ancestrais da natureza jazem roladas. Caraca. Loucura. Entendendo que pode usar na base. Não, pá. Usa lá no mato, lá embaixo, velho. É, cara, essa pedra de sangue vale pra gente alguma coisa? Eita! Eita! Ó, e ele bate ou ele te protege? Não sei, ele tá aqui, balangando. É um caulizão, né? É... É... Eu tô só deixando os carvão aqui fazendo, os flametal e nós vai pra outro forte lá, Eliminha, que nós já vimos que tem mais forte lá. Pô, se conseguir trazer carvão é a boa pra não precisar gastar essas madeiras da base, senão a gente vai ter que ir atrás de... Deixa eu ver se eu acho carvão aqui. É, tem muito carvão no bioma ali, né? Eu sempre vou jogando porque eu tô sempre pesado com o... Melhorias, ó. A perneira. Beleza. 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 Tá melhorando, porque a gente tá ficando... A gente vai... A gente vai ficando tanque, né? É... O que que... O que que a gente precisa? É... O metal... Madeira chamuscada vinte, né? Eu acho que a gente vai ter que dormir e Eliminha, que escureceu. Pô, metal dez. Então... Col 得 mais mais. Então... Então... roubado esse Steph, roubado olha como ele vem olha como ele vem zeraram aí galera já sabemos onde é o boss já sabemos onde é o boss já estamos no finalmente últimos momentos reta final esse podia ser o título da live reta final já pode escolher no próximo jogo, garotinho já pode escolher no próximo jogo liar's bar caramba dormiu e foi, Liminha? dormi e foi? dormi e foi caramba, como eu sou burro dois, madeira, chamuscada treze é, vinte como é que está a vida, garotinho? F, garotinho rabotel olha, Liminha, mais dois fortes nesses dois fortes a gente vai pegar o que é necessário e acabou, tá ligado? é, guardar massa óssea para a entrada do forte nós arrebenta pela porta da frente vai quebrando tudo e é isso pode spawnar o bichão, né? é, quando o sol quando nós arrebentar você entra lá no meio e solta o bichão agora, a pergunta que não quer calar nós ele tanca, né? tipo, você tanca esse movimento ó, vou entrar no guerra dois ó, esse forte já perdeu a luz a gente leva as coisas para um outro forte ou não é a boa, né? você tem uma é não tem um forte aqui para trás? tinha, não tinha é peraí castelo é aqui para trás, ó vamos lá é nosso, o problema é é é, vamos lá andando mesmo assim, né? que vai ter que voltar para cá de qualquer jeito para ir para o bosque ali, ó é beleza deixa esse daí que é o portal para o Agnello ó forte está aqui vambora reta final reta final ali minha vambora ó passou pela por aqui ué, cajada de tudo que é tipo, velho eu nem vou trocar ideia com esses bichos aqui vamo, vamo, vamo agrando não dá aqui não dá aqui ué, caramba tudo isso pra nossa, ele me arrebentou caramba toma ué não parece muito forte não é liminha vamo deixa eu pensar peraí é na verdade é pra cá mas não tem como passar é voltar voltou, 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 voltou voltou saindo pelo lado errado peço perdão sentiu o que é roubo cara sabe porque ele ele é levemente roubado realmente porque ele agra os bichos né ele dá uma tancadinha ó por aqui por aqui vai dar ó briga de anão aqui na frente já vamo pacificar caramba é briga de tudo cara é briga generalizada morri morri era muito bicho achei que eu tava de massa ósse esse par nossa ali me atacou fogo no anão ai velho eu tava sem armadura como assim por isso que eu tava tomando todo esse dano eu tava sem armadura ali minha tu não viu meu boneco pelado não foi o lance do upgrade né mas como você tava sem armadura eu dei o upgrade na armadura ele desequipa tá ligado meu passei geral foi anão foi esse caldo ele dá uma cacetada no bicho é vambora 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 o filho é que segue beleza tô caramba caramba ó é aqui a gente vai dar uma volta maior do que talvez aqui mas é isso aí e gasta muita mana gasta muita mana ou é de boa de boa de boa ué a gente tá indo por boss aqui é isso? não é é porque eu acho que tem ó tá vendo outro coisa ali ó ali ó que não tava marcado era a luz verde que tinha tinha uma luz verde tá vendo? achei na cagada esse de mim tomas lá páde tomas lá páde tomas lá páde ó toma que mentira velho beleza muita calma nessa hora proteção vida parada eficiente a gente pega o peru aqui ali minha pega o peru ó olha o BT que good é essa? ó vamos achar a entrada desse forte ó movimentou pra cá ali minha nossa cuidado tem uns espeta aqui vai dar com a cara no espeto cuidado pra não dar com a boca no espeto beleza ah é aqui a entrada ó bota bota madeira aqui atrás de mim não tenho espera ué velho vamp que good é essa? ó tô quebrando quando quando rebentar o portão ali minha tu vai ter que entrar eu vou jogar o massa óssea vou jogar o massa óssea ó abriu joguei o massa óssea toca o terror lá dentro ele me morreu ué veio o pássaro por trás que pau que pau pelo menos o pico nasceu aí não nasceu ele nasceu? não nasceu? não nasceu? ui se nasceu eu não sei eu vou entrar vou entrar agrar esse bicho lá pra dentro tocar o terror lá dentro quebrar o tô quebrando as esfinge aqui ele meia eu vou tentar botar o bicho lá dentro ver o pássaro por trás quebrou não tem mais não tem mais coisa aqui dentro eu tô fazendo o pássaro bater neles eu tô lutando com o pássaro tá ligado? caramba meu viking tá bolado meu viking tá bolado não adianta não adianta despejar ódio em mim que meu viking tá bolado tem mais Legal. Cheguei a ver um crocodilo entre aqui, nada pro lado, nem me matou. Eu peguei meus itens ainda, vai se ferrar, pô. Esse jogo é implacável em mim. Sério, no caminho não tinha um crocodilo, né? O crocodilo ainda chegou em mim aqui, velho. Beleza, rapaziada. Hummm. É... Tamo bem, Limita. Tamo bem. É menos um forte pra contar história. Pô, mas o pássaro, na verdade, ele foi bom, sabia? Porque... Ele bateu em muita gente, pássaro. É... Caramba. É... Beleza. Liminha, mas o que que é o negócio? O item que nós precisa? Sino. Fragmento de sino, mais três fragmentos de sino. Mas não tinha nenhum item aqui... Não tinha nenhum item precioso, velho. Caramba. Liminha, você consegue pegar esse minério aqui? Tô carregando muito peso. Joga um pouco pra mim. Vou jogar um pouco de minério, se for o caso. Peguei. É... Nossa. Calma, vai ter que tirar. Assim, assim eu consigo. É, doisinho vai... É o que é. Não, não consegui. Nossa. Tá pesado? Peraí que eu te ajudo. Pô, é que deu. Vamos pra base, rapidinho. Só vai faltar um agora, então. Só. Só um. O Bozo é ali, ó, né? Naquele coliseu ali. É. Ah, é? Deve ser que tá marcando. Ah, verdade, ó. Verdade. Bora, liminha. Nossa. Tomou o arpão aí, né? Nossa, eu vou ter que ir na base. Você também. Jogar os itens. Eu vi a ariete. Eu vou voltar e pegar depois, velho. Porque se eu tirar a ariete, eu não vou conseguir levar o peso dela agora. Então, vou deixar a ariete ali quietinha. E daqui a pouco a gente volta para a ariete, velho. Muita calma nessa hora, chat. Caramba. Não sei se é boa lutar aqui. Nossa, ele me... Legal. Legal, hein? Legal. Mano, deve ter... Deve ter a totem ali na frente, velho. Legal. Caramba, ele não tá vindo, deixa eu sempre parar. Ó, vou voltar pra base ali por cima que tá, não sei se tá marcado pra você, mas pra mim tá, é só me seguir. O bom é que, nesses fortes, tem muito flametal, velho. Aí não precisa minerar tanto. Beleza. Caramba. 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 lá dentro ou não? No final das contas, eu não vi seu bicho lá dentro, velho. Eu acho que não deu tempo de respawnar. Vou jogar o vaso pra você fazer lá. Joguei. Pô, deu um dia certinho. Dá pra gente dormir já. Vai faltar um sino e chega a hora. Beleza. Um sino e chegou a hora de zerar, velho. Será que a gente consegue zerar? É, então. Vamos ter que tentar. Vamos falar naquele bicho lá. Vai acontecer, velho. Pô, a rainha. Nós lutamos muito bem na rainha, velho. Polimia, você não quer fazer umas comidinhas, não? Ó, porque o recurso tá aí. Tem bastante semente, tem bastante coisa de tudo. Os recursos tá aí. Só não usa quem não quer, velho. Você tá precisando do quê? Vigor? Que eu não tô usando essas comidas. Não. É, é, o... Na verdade, o que eu preciso é... É, pote de vigor, se tiver. E comida? Qual comida você tá usando? Não, comida tá de boa. Comida eu... Eu tenho três aqui que tá... Tá good. Dá pra dormir, se quiser. Dormiu? Deixa eu ver aqui. Vou fazer poção de vida aqui. Boa, poção de vida eu preciso muito, velho. É o que salva o tanque, velho. Beleza. Ah, o que a gente vai fazer? Já que não tem nada pra fazer com isso daqui, eu vou fazer aquela paradinha, tá ligado? Do cortador de gema, velho. É, lumetal, pendão, madeira, chamuscada, oito. Oito. Pendão, dois. É... Lumetal, cinco. O machado de raio é o meta, mas nós não pegamos a propriedade. A gente pegou? Não pegamos, né? Beleza. Dormiu, dormiu? Peraí que eu tô... Acabou minhas comidas de... Ah, não tem... De mana. Coisa pra fazer sempre tem, ele, menino. Caramba, acabou... Acabou as bolas, velho. Não tem... Tá. Há, nem... Ou... Posio? Vou pegar a comida.. Các amogê, já... Cofi... 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 T Promise... Cofi... Cofi... Ó, 30 flametal, velho. 30 flametal. Pesado! É... Melhoria. Machados de fúria primordial. Eu tenho uma Jade? Eu tenho três Jade agora que eu vi. Caramba! Esse não é bom, né? Não faz, não faz. Beleza. Vamos manter no... Beleza. Tá faltando... Aí agora, eu não posso esquecer de botar a roupa, né? Agora, eu não posso esquecer de botar a roupa. Beleza. Beleza. como é que tamo limas reta final velho reta final reta final reta final de hoje não passa velho de a espada a espada verde qual que é eu teria que fazer a espada né é essa daqui need hog need hog beleza vamos fazer a need hog need hog tá faltando pele e não vai dormir foi espera o relâmpago cara mas a gente tá a gente usa espada eu tô com chat velho vamos vamos se divertir velho tá sobrando ó aí ó aí aí e aí ó tá aí também vou dormir também vou dormir gastamos à toa mas foi o chat que falou tá ligado gastamos tudo não sobrou nada chat badara sempre a mesma história velho mas já o cajado do liminha já tá com negócio não é possível velho tem gente chegando agora e opinando não é possível não é possível não é possível público rotativo né público rotativo essa espada é igual demais espada verde muita gente tava falando da espada verde velho e minha a gente tá gigante minha vamos por cacete vamos por cacete de mim ó vou deixar pegar o meu machado aqui ó tá pronto tá aí a terceira fortaleza tem lá tá marcado bora e levar madeira né pô de combustível tá vazando e aí e aí a e aí a o e o o e aí e minha carvão liminha a besta nova por a vez nós não é jogador de besta velho nós não é jogador de besta Ó Pederneira Ó, vamos pegar o elmo Tô só dando o último upgrade Ah, velho Tô nem aí Tô nem aí Vambora, vambora É gastar, é gastar É hora de gastar e ficar grandão O negócio de mana, de vigor rolou Tá no forno, né? Eu fiz de vida tá no forno lá Tá, beleza, vambora Simbora, limeta Ó, a gente vai precisar passar No forte que a gente acabou de sair Pegar a ariete que eu deixei lá Porque não ia ter como carregar É, e levar pro outro forte de novo Não tinha como carregar 50 mil minério de flametal Mas... Não, escudo Não dá pra fazer agora, rapaziada Não dá pra fazer agora Não dá pra fazer agora O... Esse portal Olha, minha gente Vai Era aqui, né? Era aqui, ó Era esse ping aí Que a gente precisa ir Ó, ó, ó Ó, ó Sentiu alguma coisa diferente? Sentiu? Viu alguma coisa que não deveria? Cá. E? É... Seu magão tá embaçado, hein, Liminha? Vai dando conta aí do negócio que eu vou lá pegar a Arietty. Vamos ver. Legal, né? Legal. Mano, a gente vai dar um cacete nesse boss. A gente vai dar um cacete. Nossa, é... Tem... Alvin... Alvin uma estrela aqui comigo. Alvin uma estrela aqui comigo. Tem outro castelo marcado De mim ali da frente Eu vim a tropeçar Eu vim a óbito Ué Você tá aqui O castelo tá aqui E meu corpinho tá aqui Vou marcar meu corpinho Ué, na lava Mano, o alvo em uma estrela veio E mano, ele me deu uma cabeçada Que parecia eu cabeceando alguém Eu voei muito longe Nossa, tá no meio da lava teu item Não, mas tá tranquilo Porque eu tenho recurso Quem tem recurso em ninguém, eu tenho Não me deu uma cabeçada